Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, bem-vindo, bem-vinda a essa benção da noite nesta sexta-feira, dia 10 de novembro. Que o seu final de semana seja muito abençoado, tá bom? Que Deus esteja sempre no seu coração e te defenda em todos os seus caminhos e te proteja e ilumine em todos os seus projetos. Olha, se você ainda não se inscreveu aí em nosso canal, inscreva-se agora, não deixa para depois não, tá? Obrigado a você que já está comigo nessa comunhão. Curta esse vídeo aí, você que está me acompanhando e lembre-se de preparar a sua aguinha aí, daqui a pouquinho nós vamos abençoá-la juntos. Eu quero rezar contigo, meu querido, minha querida, nessa benção da noite de hoje, um salmo muito bonito que prepara o nosso coração, que é uma oração de agradecimento ao Senhor, de agradecimento ao Deus de nossas vidas. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade eu me ajoelho virado para o seu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste e com teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas a si mesmo te interessas pelos humildes e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando eu estou cercado de perigos, tu me dás seguranças. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muita coisa bonita nesse salmo de agradecimento ao Senhor. Olha só. São coisas bonitas, ditas nesse salmo e que nos levam a elevar o nosso coração ainda mais e renovar a nossa fé no Senhor Deus da vida. Vamos, pois, iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, que Ele nos unja. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe sempre mais em nossas vidas. Vamos ouvir a Santa Palavra e vamos meditá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou O patrão está me despedindo E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra E tenho vergonha de pedir esmola Ah, já sei o que vou fazer Assim, quando for mandado embora Terei amigos que me receberão nas suas casas Então ele chamou todos os devedores do patrão E perguntou para o primeiro Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Ele disse sem barris de azeite Respondeu O administrador disse Aqui está a sua conta Sente-se e escreva cinquenta Para o outro ele perguntou E você, quanto está devendo? Mil medidas de trigo Respondeu ele Escreva oitocentas Mandou o administrador E o patrão desse administrador desonesto O elogiou pela sua esperteza E Jesus continuou As pessoas deste mundo são muito mais espertas Nos seus negócios Do que as pessoas que pertencem à luz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão e minha irmã É bonita essa passagem Mas é difícil de lidar com ela Porque ela chama atenção para umas coisas E parece-nos que o elogio feito a esse homem desonesto É aceitável Não é Lembre-se de uma coisa De Deus Todos nós recebemos dons Talentos Virtudes Bens materiais Inclusive E tudo mais Mas o Senhor Vem nos dizer Nunca abuse Nunca esbanje Aquilo que Deus te deu Porque nesse mundo Nós somos simplesmente Administradores Das coisas santas de Deus Um dia Todos nós Vamos ter que prestar contas Daquilo que nós recebemos Para administrar Portanto Essa fidelidade ao Senhor É um parâmetro essencial Para a vida de todos nós Para a minha vida Para a sua vida Os seus dons Aquilo que você tem Tudo Deus colocou a seu dispor Você alcançou pela graça de Deus Inclusive E tudo isso deve servir para um bem Não para o esbanjamento Não para o exagero Não para as coisas ruins E tudo isso vai servir No modo com que você lidou com isso Na sua vida Para que você tenha uma vida plena No Senhor Em Deus Uma vida abençoada Uma vida santificada O Senhor nos conta Essa parábola Para nos ensinar A usar com sabedoria Inclusive A nossa inteligência Sim Os talentos Que você tem Inclusive Quando se trata De coisas santas De Deus Aqui neste mundo Não podemos ser bobinhos E ingênuos Jesus não elogiou Por isso que eu falei Para você no início Jesus não está elogiando Aqui a atitude desonesta Desse administrador Que boicotou O seu patrão Mas a motivação Que o levou Inclusive A angariar A amizade das pessoas Ele falou Eu não vou ter nada Na vida para fazer agora O que eu vou fazer Como é que vai ser Então ele foi lá E ainda acabou De boicotar O patrão dele Essas pessoas São aquelas Meu irmão e minha irmã A quem muitas vezes Nós ajudamos E com os quais Nós nos solidarizamos Nas horas de necessidade Inclusive Não importando O tamanho Do bem Que nós fazemos Ou a quantia Que nós ofertamos Vai ser a maneira Como nós vivemos O nosso modo de ser Perceba bem isso A forma com que nós Tratamos as pessoas É isso que Jesus Está querendo dizer A forma que nós Acolhemos o nosso Semelhante A forma que nós Compreendemos as pessoas Que nós Fazemos o bem A elas É que fará com que Nós sejamos recebidos Nos tabernáculos eternos Como nos diz A palavra do Senhor A compaixão Que nós exercitamos Em nossa vida Inclusive com as pessoas Que estão próximo de nós O perdão Que nós exercemos A misericórdia Tudo isso São atitudes Sábias Que nós devemos Colocar em prática Enquanto nós estamos Aqui nesse mundo Porque essas atitudes É que vão servir A nossa vida Inclusive como um Passaporte mesmo Para que nós Possamos ter O reino dos céus É muito Normal quando nós Colocamos Mais empenhos Em coisas mundanas Do que nos Interesses de Deus O Senhor está Nos alertando Para que nós Coloquemos prioridade Nas coisas de Deus Naquilo que É bom para o Senhor Para as coisas santas Muitas vezes As pessoas Querem saber De render Aqui na terra Para as coisas Aqui na terra Para os tesouros Que nós podemos Juntar aqui na terra E se esquecem De juntar tesouros Nos céus Se esquecem De juntar virtudes Para que sejam Diante de Deus Julgadas Os que tratam Com as riquezas Deste mundo Nós sabemos Sabem fazer Isso muito bem Procuram fazer O máximo E muitas vezes São muito mais espertos Do que nós Em tantas coisas Mas os filhos Da luz Precisam também Vai dizer Jesus Saber usar As riquezas Que possuem Nessa vida Para construírem Casas No céu Diante de Deus Para agradar O Senhor Usar Usar Os próprios Dons Nossa inteligência Nossa sagacidade Nossas capacidades Para conquistar Para Deus As coisas São aqueles talentos O Senhor Me entrega Cinco mil talentos E eu transformo Em dez mil O Senhor Me entrega Dez mil Transforma Em vinte O Senhor Me entrega Dois talentos De acordo Com a minha capacidade Eu transformo Em quatro Não podemos Ser bobinhos Ingenos Não podemos Ser Enganados Facilmente Pelas pessoas Coloquemos Tudo Nosso esforço Nossas energias A serviço Do Senhor Mas produzamos Coisas Para o Senhor Eu sempre Na minha vida Busquei fazer isso O Senhor Me deu talentos Condições Inteligência Capacidade Até sagacidade Para que eu pudesse Sempre fazer crescer A sua obra E eu fiz assim A minha vida inteira Gastei a minha juventude Numa obra de evangelização Que comecei ali Aos vinte e nove Anos de idade Trinta anos de idade Até os quarenta e seis Anos de idade Trabalhei intensamente E fiz com que Tudo aquilo Que nada existia Começasse a existir E pela graça de Deus Porque não é por mérito meu Pela graça de Deus Ele operou De tal maneira Na minha inteligência Na minha capacidade Ao ponto de permitir Que a sua devoção A devoção ao Divino Pai Eterno Pudesse alcançar o mundo Todo o Brasil Uma devoção Que era restrita ali Naquele mundinho De Goiás ali Naquele universozinho ali As pessoas que iam Ao santuário Elas iam somente De Goiânia E de algumas cidades Porque as prefeituras Liberavam aqueles ônibus Com banco de plástico A maioria era assim Viu? Ônibus ali Da região Das regiões ali No máximo Cinquenta Oitenta quilômetros E o povo bondoso O povo caridoso O povo que muitas vezes Sofria Sentava naqueles ônibus Escolares de prefeitura De interior E ia pra lá Nos domingos Principalmente No primeiro domingo De cada mês E quando eu vi aquilo E ao mesmo tempo Vi o quanto era importante Levar a devoção ao Divino Pai Eterno Os corações Eu pedia ao Senhor Senhor Me use Use a minha capacidade Permita Senhor Que eu possa fazer O melhor de mim Pra levar o seu amor Aos corações E foi isso que ele fez Foi por isso que eu criei A FIP Foi por isso que eu comecei Essa obra de evangelização Foi por isso que nós começamos Uma construção De um santuário novo Porque cada vez mais Essa devoção crescia Por todo o Brasil Cada vez mais As coisas iam se desenvolvendo Iam se transformando De repente Uma televisão nacional Que a gente estabeleceu Como prioridade Ao invés de continuar Simplesmente a construção Termos algo que fosse perene Sempre tivéssemos ali Um canal de comunicação Com o Brasil inteiro E até fora dele TV Pai Eterno E aí de repente Tudo isso cresceu E foi crescendo 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 E operando a obra de Deus Uma pena Que você sabe muito bem A inveja A maldade De todos os lados Viu? Não pensa que tem um lado Que ficou isento disso aí não Até os Gru O partido de Herodes Que são os do Do império E como os fariseus Todos eles se juntaram Nesse momento Para trabalhar Contra A minha presença ali Por inveja Só por inveja Meu irmão e minha irmã Você sabe muito bem Não tinha nada de errado ali Foi constatado isso Em todas as instâncias Inclusive até Pela própria igreja Mas A inveja A inveja Que tentou destruir Essa obra E nem sei se Ela vai conseguir Se reerguer Isso aí a gente não sabe Deixa nas mãos O Senhor A obra sempre foi dele Que ele proveja Condições e pessoas Para que continue Esse trabalho Mas assim Fazer Trabalhar Usar a inteligência Usar as energias Usar a sagacidade Para que Deus seja amado Louvado Adorado Cada vez mais Faça isso na sua vida Com aquilo que você Pode fazer Não fique imaginando Que você tem que fazer Grandes coisas Faça aquilo Que você pode fazer Para que Deus Seja amado Louvado Engrandecido E assim Portas Se abrirão No reino dos céus Também para você Para todos nós Amém Amém E vamos rezar com fé A oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos preparar-nos Para a benção Da água Apresente-a Ao Senhor Com fé e devoção Com amor No coração Se você por acaso Não a tem Tem problema não Reze conosco A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor Deus Todo poderoso Fonte e origem De toda a vida Nós vos bendizemos Louvamos E agradecemos E vos pedimos Que protegidos Pela aspersão O uso desta água Sintamos sempre Uma vida nova Em nosso coração Fazei Senhor Que pela benção Desta água E o uso dela Possamos implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Concedei que Por vossa misericórdia Jorrem sempre Também para nós Senhor As águas Da benção E da salvação E assim Nos aproximemos Sempre mais Com o coração Puro Evitando o perigo Do corpo E da alma Senhor Aqueles que desta água Tomarem Ou por ela Forem aspergidos E também Os ambientes Onde esta água Tocar Recebam graças Sobre graças E bênçãos Sobre bênçãos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Sua água Abençoada Nesse momento Faça sua prece Sincera Diante do Senhor Abençoada 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 Amém. Amém. E ainda rezamos, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima e São Miguel Arcanjo, príncipe e chefe da milícia celeste, desça sobre você, sua família, proteção, saúde, paz, força, alegria, coragem, e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Obrigado pela sua comunhão comigo, por estar comigo até esse momento. Só peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, tá bom? E a você que está aí me acompanhando, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Lembre-se do nosso compromisso diário, às 20 horas, no Santo Terço Mariano. Deixe seus comentários aí também, inclusive pedidos de oração, ou mesmo testemunhos e agradecimentos ao Senhor. Meu querido, minha querida, força, saúde e muita paz no seu coração. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.